Na figura, AD é a altura e O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Sabendo que a medida do ângulo BAC é 72 graus, qual é a medida do ângulo AEB? Então, o que é dado nesse problema é a medida desse ângulo A do triângulo ABC, que mede 72 graus, que é a medida do ângulo BAC que ele deu ali. E também esse ponto O, que está aqui no meio do triângulo, é o centro da circunferência circunscrita. Ou seja, por exemplo, se a gente traçar aqui de O até C, a gente sabe que é o raio desse círculo, assim como de O até B e de O até A. Então, todas essas distâncias até os vértices do triângulo são as mesmas. Então, por exemplo, a gente tem que OB é igual a OC. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vai usar o fato desse triângulo aqui ser isósceles, o triângulo BOC, já que os lados aqui, de O até B e de O até C, têm a mesma medida. E o objetivo aqui vai ser calcular a medida do ângulo AEB. A medida do ângulo AEB é esse ângulo aqui, desse triângulo AEB. Então, primeiro a gente vai analisar as medidas dos ângulos desse triângulo isósceles aqui, o BOC. E aí depois com isso, depois que a gente deduzir aqui quais são os ângulos desse triângulo, a gente vai ser capaz de deduzir qual é aquele ângulo em E. E como que a gente vai fazer isso? Nota que o ângulo que ele deu, de 72 graus, é o ângulo inscrito na circunferência, que corresponde a esse arco aqui, BC. Então, o ângulo de 72 graus corresponde a esse arco BC. E a gente tem também esse ângulo central em O, que corresponde ao mesmo arco, BC. E tem um teorema que diz que o ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Ou seja, esse ângulo do nosso triângulo aqui, o ângulo BOC, vai ser o dobro, duas vezes, o ângulo BAC, que é o ângulo inscrito lá em cima, que foi o ângulo que ele deu para a gente, que mede 72 graus. Então, o BOC vai medir duas vezes 72 graus, que dá 144 graus. Então, a gente já consegue descobrir qual é esse ângulo aqui do triângulo isósceles. E a gente sabe que no triângulo isósceles, os ângulos da base têm a mesma medida. Então, quanto que falta aqui para 180, para a soma dos ângulos internos desse triângulo? Falta 36 graus. Então, esses ângulos da base, como eles têm que ter a mesma medida, cada um deve medir metade de 36. Ou seja, cada um deles mede 18 graus. Então, com isso está quase resolvido agora, porque nota que agora a gente consegue calcular as medidas dos ângulos do triângulo BDE. Então, pega aquele triangulinho ali, o BDE. A gente sabe que ele tem um ângulo reto em D, e a gente acabou de calcular que o ângulo em B mede 18 graus. Então, o ângulo em E vai medir quanto? A gente sabe que aqui tem 18 mais 90, que é 108. E quanto que falta para 180? 72 graus. Então, o ângulo em E desse triângulo mede 72 graus. E aí, por fim, a gente sabe que somando aqui os ângulos em E do triângulo BDE e do triângulo BEA, vai dar 180 graus, porque vai ser o ângulo sobre essa reta AD. Então, a gente sabe que se a gente somar BED mais BEA, isso tem que dar 180 graus, porque o ângulo ali é metade de uma volta completa. E a gente acabou de calcular que o BED é igual a 72. Então, a gente tem 72 graus mais BEA igual a 180. Então, esse ângulo BEA, que é o que a gente queria calcular, vai ser 180 menos 72. Ou seja, o BEA é igual a 108 graus. E a resposta correta é a letra B.